Que Coração Águas vivas do interior irão fluir Que Coração Águas vivas do interior irão fluir Glória a Deus Glória a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Glória a Deus Glória a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Glória a Deus Glória a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Glória a Deus Glória a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Glória a Deus Glória a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus